A Arábia Saudita reconheceu pela primeira vez o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no interior do respectivo consulado em Istambul, na Turquia. Num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, divulgado pela televisão, as autoridades sauditas revelam que o homicídio do jornalista aconteceu após uma discussão ter degenerado num confronto físico fatal para Jamal Khashoggi. Dezoito pessoas foram detidas. O presidente dos Estados Unidos já reagiu ao comunicado. Donald Trump enalteceu o passo dado pela Arábia Saudita, sublinhando a tensão dos muitos suspeitos implicados na morte do jornalista dissidente. Um crime inaceitável, mas que não pode pôr em causa a venda de armas ao aliado saudita no ano passado, num negócio de mais de 100 mil milhões de dólares e que significa também 600 mil postos de trabalho, sublinhou Trump. Jamal Khashoggi foi visto pela última vez a 2 de outubro entrando no consulado saudita em Istambul, onde deveria ir levantar alguns documentos que lhe permitiriam regressar à Arábia Saudita. Uma investigação foi de pronto lançada pelas autoridades turcas, que continuam à procura dos restos mortais do jornalista, alegadamente desmembrado após ter sido assassinado.